O que é a Maléfica? O que está ela aqui a fazer? Ora, mas que magnífica assembleia, rei Estevão. Realeza, nobreza, cortesãos e... Quem diria? A Terra Leste. Eu fiquei muito incomodada por não ter recebido o convite. Não queremos nada contigo. Não me digas. Meu Deus, que embaraçosa situação. Eu pensei que tivesse sido apenas esquecimento. Bom, sendo assim é melhor eu ir-me embora. E não estáis ofendida, Excelência? Oh, não, Vossa Majestade. E para provar o que vos disse, também eu vou agraciar a criança. Prestem atenção, todos vós. A princesa vai crescer em graça e em beleza, muito amada pelos que a conhecem. Mas, antes do pôr do sol do seu décimo sexto aniversário, ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. Oh, não! Aprendam essa criatura! Afastem, seus loucos! J'esse batalha dói, senhor! Fim! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto